A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o motorista, olha como é que vai poder ir né Estamos aqui na Big Tirolesa em Águas de Lindóia Vamos ver o rapaz aqui, qual o tamanho da Tem mil e cem metros campeão Mil e cem metros? Então, lugar mais alto dá cem metros de altura Chega a atingir até cem por hora com paraquedas Caramba hein, que legal E ela vai, termina lá naquele lago lá embaixo né Isso, naquele teatrinho pequeninho lá Legal, show de bola Aqui é a cidade, vista da cidade de Águas de Lindóia Visto do Morro Pelado Muito bonito aqui Uhul, é Fabiano hein, isso é motorista Descendo a ladeira A pirambeira Vai devagar com esse negócio aí Vai devagar que ela chega lá viva Devagar, Biano, devagar Cuidado hein, cuidado hein Cuidado que você derrapa Vai devagarinho, não acelera não Vai devagar que eles estão noção Vai devagar que eles não vai Vai devagar que eles não vai Eita, enfiou o carro no buraco, acelera isso aí. Aqui são as baias de Mangalanga e Campolina, tem que ser bravinho, esse é um garanhão, e aqui embaixo tem um outro aqui também, garanhão que está meio bravo porque tiraram a fêmea da baia, do lado dele. Ali é lindo, é um Mangalanga também. As crianças foram passear, os cavalos estão chegando aí. As Amazonas. 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 E aí, foi bom? Foi gostoso? Foi gostoso. Foi gostoso.